Sueli viveu boa parte da vida em Santana de Patos e descreve o local com muito carinho. A minha região é um lugar muito bom que eu gosto. Aliás, agora já cresceu bastante, já tem muitas firmas, o pessoal está tendo serviço para trabalhar, graças a Deus. Mas, ultimamente, a gente está tendo necessidade de muitas coisas, de atenção. Então, porque Patos é mais alto do que aqui, é mais alto do que Patos, né? Então, no instante, aqui deveria estar maior do que Patos. Há quatro meses, ela voltou para o distrito de Patos de Minas para cuidar de familiares. Porém, ela encontrou uma realidade diferente. Descaso do poder público com o lugar. Nos últimos dias, tem crescido o número de pessoas com dengue. Esta é a praça da igreja, aqui de Santana de Patos. Nesse local em que nós estamos, muitas pessoas aproveitam para passear o final de tarde, para se reunir. Mas, o que nós acabamos encontrando por aqui, são restos de materiais, inclusive, até uma garrafa pet. O que pode, claro, contribuir para o aparecimento do mosquito Aedes aegypti. Deste outro lado aqui, nós encontramos ainda mais materiais. E nesse ponto, que nós vamos mostrar aqui, ó, essa garrafa aqui dentro, contém água. O que pode colaborar, e muito, para o surgimento das larvas. E assim, aumentar o número de casos confirmados da dengue aqui em Santana. Ela chegou a solicitar o fumacê, que serve como forma de combate ao mosquito. O fumacê tinha que ser pedido de fora. Ele não era de Patos. E eu acho que não, porque eu morei lá, sempre estava batendo lá o fumacê. Para o meu ver, o fumacê é lá da prefeitura. Com o sentimento de abandono, a mulher pede providências. Meu modo de pensar é isso, né? Porque vieram, fizeram promessas. E aí, que dê? Eles têm que dar um parecer para nós? De alguma coisa. Se pode fazer ou se não pode fazer. Se não puder fazer, chega a nós. Não, não, não vai fazer isso. Pronto. Para a gente não ficar naquela expectativa e de esperança. Vai acontecer, vai fazer isso. Entendeu? Então, deste jeito.